Agora, me diga uma coisa. E o Milley, na Argentina? Qual é a sua opinião sobre ele? Rapaz, as críticas do Ulrich em relação ao Milley, pra mim, são as principais qualidades dele, né? Ele ficar dizendo que quem não é padre não pode ser papa foi uma frase mestre, não foi, não? Sim. O quê? Pois é. E ele conhece mais do que a gente, né? Ele é da área dele, fala o idioma dele, ele deve ter bastante, deve conhecer mais do que a gente, não é isso ou não? E outro comentário que ele fez é que tinha caminhão que matou mais gente do que a ditadura da Argentina, não teve um negócio desse? Teve. Também foi um comentário mestre, eu não sei. É. Eu acho que tem muito caminhão aí, também a gente deve ter matado mais do que o regime de 64. Inclusive, eu acho que o regime de 64 matou mais por deixar bandidos pela prevaricação do que por ação, não é isso? É, é por omissão do que ação, né? Por omissão deixando os vagabundos vivos, né? Por prevaricação. Ele matou mais por omissão do que... Agora, as críticas lá que o Ulrich fez, pra mim, são as coisas mais valiosas dele. Ele é envolvido com os caras do Economic Forum, né? Ele é envolvido com o nome de George Soros, esses negócios. E ele apoiou a vacina, ele apoiou a focinheira, ele apoiou o lockdown e tudo isso. A questão é que, vem cá, o vagabundo na Argentina, o comunista, quer receber em dólar o salário dele? Não. Quer, quer, quer. Quer receber em dólar. O problema é que até o inimigo dele, que é o que ele tá pregando, não é isso ou não? É, é, é. O pessoal vai ter dificuldade de aprovar isso, bicho. O cara que disser abertamente que é contra o plano do cara, vai ser linchado na rua, não é isso ou não? Hein? É, é, é. O problema não me lei. Ele tá dizendo, óbvio, que todo mundo quer que faça que dolarize a porra da sociedade, mesmo que tenha um arrocho da porra antes. Que os títulos públicos, os salários, valiam metade. Pelo menos vai ser metade que você vai receber a porra e o dinheiro não vai sumir na sua mão, não é isso? É, é, é. Mas me diga alguma coisa, mas isso é uma risca. O bigodismo surgiu. O bigodismo surgiu exatamente da convulsão que foi a República de Weimar, hiperinflação absurda, né? Que levou a sociedade ao colapso, aceitando qualquer coisa, não é isso? Sim, sim, exatamente, né? Que era a Constituição em tese social, né? A Constituição de Weimar. Todos, se o Estado social leva ao colapso da sociedade desde Roma. Leva a, tem inclusive os paralelos, né? O Stefan Molinow tem um vídeo extraordinário. São os 23 paralelos de todas as quedas civilizacionais. Diluição da moeda, domínio de valores femininos, queda da fecundidade, tudo a gente tá experimentando agora. A redução de inteligência, a como é que chama? Comunicação infantilizada, tudo, tudo, tudo o que aconteceu em, a potaria e tudo mais, o que aconteceu na Grécia, o que aconteceu em Roma, a gente tá sobrevivendo agora, não é isso? Baixa estaixa de fecundidade. O Brasil é um dos países do mundo onde a fecundidade mais diminuiu, mais diminuiu, né? Nas Américas é o mais baixo. É o mais baixo, exceto o Canadá. Os Estados Unidos tem mais filho por mulher do que o Brasil. A fecundidade nos Estados Unidos tá mais alta que aqui. Agora, a hipergambia lá é pior do que aqui. Nos Estados Unidos, bicho, 10% dos homens de 30, 40 anos são virgens. Virgens de viadagem, de tudo. Nunca tocaram na mulher. Rapaz, a hipergambia lá, os caras do topo estão tendo todas e a galera do meio pra baixo, meu irmão, o nosso tá medonho. Rapaz, a galera, inclusive nisso o Brasil, pelo menos, especialmente o Nordeste, né? A gente vive em uma área que é muito mais mulher do que homem, não é isso? A cultura pro cara aqui ainda... E era mais fácil no passado, não é isso? Mas ainda é fácil. Casar, casar. Era mais fácil no passado casar. Hoje em dia é difícil você arranjar uma mulher pra casar e é fácil arranjar uma mulher pra outra coisa, não é isso ou não? É, 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 Renato. Renato, me diga uma coisa. Você não tem medo, assim, que a polícia é de ser perseguida dentro da polícia federal, algo assim? Tem. Tem relatório. Tem relatório lá, o pessoal já recebeu. O pessoal da Binha e tudo. Tem um rapaz, já tá bem gordinho o... O como é que chama? O... O... Como é? O palio, né? A minha patinha. Não, minha patinha. Não, tem o... Tem o perfil. Tem o meu perfil lá, pra ser monitorado na Binha, na Polícia Federal. Tá gordinho já. Tá bem gordinho já o... Como é que chama? O... O... Como é? Como é que chama o negócio? Não, não é inquérito. O quanto é que tem o perfil do cara? Como é que chama? O profile. O quanto chama o arquivo do cara? Tá me perguntando lá. É, Jesus disse que vocês seriam... Vocês seriam perseguidos, vocês seriam presos e vocês seriam mortos por minha causa, não é isso? Só que você não tem que ser... Você não precisa ser roubado mais. Se você... Se você fizer autocustódia e for boca dura, meu irmão, não tem sequestrador, ladrão, ditadura, que vai tomar um citavo seu. Ele pode te matar, mas não pode te roubar, não é isso? É. A minha... Eu não vou ter comparsa deles. Será que... Será que se... Se não pudessem tirar um centavo dos judeus lá, ia ter tido a solução final? Hein? Se você não tirasse um centavo cortando os caras, você ia gastar aquele dinheirão todo? Hein? Pois é. Pois é. Você não precisa... Você não precisa destruir o inimigo. Você só precisa fazer e ser inviável financeiramente o confronto, não é isso? Sim. Sim. E mulheres que fingem ser expôs tradicionais e não são? Qual o fenômeno por trás dessas mússoras armadilhas aí? O que é isso que fingem? Eu não entendi. Que se passa por expôs tradicional? Rapaz, até assaram o Inter, velho, conseguiu casar, você viu? Casou na igreja, rapaz, conseguiu, velho. Rapaz, a vida de mulher é muito fácil, velho. A mulher faz o que quer, ainda parece um white knight, não é isso? Um cavaleiro branco. Rapaz, você pode fazer o que você quiser, não é isso ou não? Hein? É. É muito mais fácil ser mulher. A maioria das mulheres na história da humanidade reproduziram, a maioria dos homens não reproduziram. Inclusive esse negócio da gente estar entrando no mundo em que só os megacheads comem todo mundo, é o normal, é o que aconteceu na maior parte da história da humanidade, né? É, é, com certeza, com certeza. Com certeza, e no fim isso vai dar problema, né? Porque vai haver cada vez... O pool genético da humanidade vai afinar cada vez mais, vai. Lá na China, os 30, 40 milhões de homens em idade fértil vão aceitar, não tem mulher nenhuma? O cara que não tem mulher, que não tem filho, fica mais ou menos covarde ou corajoso, não é isso? O dia que você tiver um filho, você vai ver como você vira um covarde. Pergunte a qualquer pai de família com dois, três filhos se ele vai pra guerra pelo país, hein? Ele vai dizer, eu já fui bom nisso. Meu dever agora é com minha família, vai morrer você, não é isso ou não? Hein? É, é, é. Agora o cara que não tem filho, o cara que não tem mulher e filho, o cara não tem nada a perder, meu irmão, hein? Sim. É, é, é. Quanto mais homem numa sociedade, quanto mais homem sem mulher e filho, maior a chance de revolução, de guerra, da porra toda, de crime, de tudo, não é? É. Você acha que, no caso, isso vai gerar um caos social em breve, né? Mais caos social do que a gente tá vivendo, mas é mais do meio, inclusive, a criminalidade, eu acredito que vai reduzir brutalmente aí, doutor. Acho que nos próximos anos, tanto com o envelhecimento da população, quanto com o fim do dinheiro físico e a destruição mesmo da riqueza física e esse negócio de monitoramento bico, rapaz, com big data, todo mundo anda com o celular, a delegacia consegue facilmente, velho, a localização do cara, as ligações do cara, consegue fazer o mapa do cara com maior facilidade hoje em dia. Tipo, as polícias têm master key de câmera na sua casa. Você compra uma câmera aí da Intelbras, da fabricante chinesa, os caras vêm, velho, faz vista prospectiva, os caras conseguem imagem de tudo, né? Esse tipo de coisa facilitou muito o trabalho da polícia, né? Esse tipo de coisa tem de reduzir a criminalidade bastante nos próximos anos, né? Sim, sim. Talvez no Brasil nem tanto, mas no mundo... No Brasil. O Brasil vai envelhecer, o Brasil vai ser o país... Eu acredito que o Brasil deve ser o país mais velho das Américas em 20 e 30 anos. E Cuba, por exemplo, não tem criminalidade baixíssima, não é isso? Não tem nada pra roubar e tem um controle totalitário, né? Sim, sim. Com certeza, com certeza. E como é que vai ser o jogo do bicho no regime do Bitcoin? No CBDC? Como é que vai ser o jogo do bicho? Vai se acabar? Eu acredito que é a economia negra e cinza. Quando não existia mais dinheiro físico, você lembra aquelas 20 moedas que você aceitaria do seu avô? Do Império de Ouro? Imagina aquelas moedas do último ano do Império, né? Aquela moeda de ouro com brasão lá, 1889, não é isso? Como é que você ia vender isso se não existisse dinheiro físico? Você ia trocar por outras coisas, né? Você vai ter que ir pra economia cinza e negra. E a economia cinza e negra é a maior parte da economia do Brasil. Sim. Vai acabar comprando de volta quando acabar o dinheiro físico? Não. Vai acabar o tráfico de drogas? Não. O cara vai comprar um escama de cocaína de 80 mil reais no Pix? Pra ele saber, inclusive, quem comprou de quem, inclusive com as clientes de quem. Vai estar tudo ali. Ele vai fazer isso? Não. Não vai acabar. Pois é, vai ser como? Como é que vai? Pois é. Pois é. E o Moneiro é seguro? Eu acredito que essas coisas vão pra reais sintéticos. Que, inclusive, o traficantezinho, a boca de bicho e tal, ele não vai poder assumir o slippage, né? O risco que o Bitcoin sobe e desce. Hoje o Bitcoin subiu mais de 10% e depois caiu 7%, né? E depois subiu de novo. Tipo, o cara que tá na boca do bicho não tem como... Tipo, no final, na hiperbiticonização, quando o real realmente virar cocô, virar esse negócio da Venezuela que ninguém quer, beleza. Agora, enquanto o dólar, o real, eles ainda porem meios de troca relevantes, as pessoas vão... Eu acredito que eles vão negociar dólares e reais sintéticos sem percolar atrasar do Bitcoin. Aí, quando chegar nesse nível, se você puder ter saldo facilmente de dólar real, capitalizando muito mais do que qualquer banco lhe paga, sem pagar nenhum imposto, sem nenhuma possibilidade de um bastardo, de um filho afetivo tomar nada de você, de um juiz, de uma perseguição política, aí, inclusive, até mesmo os poupadores de dólar e real, até mesmo os poupadores de dólar e real não vão querer mais deixar a riqueza no cinema convencional. Eles vão ter dólares e reais sintéticos, hipercolateralizados do Bitcoin, ou em side chains, ou em empresas fora do Brasil, offshore. Isso. É assim que eu acho que vai ser. A boca do bicho, a compra de voto, o caixa 2, tudo isso, a economia negra e cinza, que são maiores do que a economia formal no Brasil. Inclusive camelô e tudo mais, né? Um camelô, hoje em dia, no Brasil, sabe usar um QR Code? Sabe. Sabia, cinco anos atrás? Não. Medigo. A necessidade é a mãe da invenção, não é isso? Medigo. Vai ser, como é que vai ser? Medigo vai ser. Medigo hoje aceita piques? Aceita. Ele pode não ter piques dele, mas ele tem um piques de alguém que vai dar o pão a ele, não é isso? É. É. No caso, mandem o tal do... Alguém pode mandar mensagem. Se o mendigo dissuare aí, o mendigo dissuare aí, eu boto no seu piques, se eu botar no seu piques, você me dá o dinheiro menos 10%, você acha ruim? O mendigo, o quê? Se o mendigo de sua área disser, rapaz, eu não tenho um conto em banco, eu sou um indigente e tal, eu posso botar a grana no seu piques pra você me dar e ficar com 10% do dinheiro, você vai achar ruim? Eu? Sim. Eu acho estranho, né? O mendigo que você faz desde a infância da sua rua aí... Ah, não, não acho ruim não, não acho ruim não, não acho ruim não. Eu trabalhei no IBGE, eu trabalhei em pesquisas econômicas, é sim, Fipenad, rapaz, eu pesquisei vários mendigos que trabalhavam 3, 4 horas por dia, velho, o cara ganhava vários salários mínimos, pra o cara tiver um ponto bom, flanelinha, rapaz, tem cada flanelinha aí, botando, botando, pocando, viu? É, é, é. E mendigo que aceita Bitcoin, Bitcoin já tem, né? O problema é que tem uma lei que se chama Lady Gresham, é, é, geralmente a pior moeda é que circula mais, se você recebesse metade do seu salário em bolívia, metade do seu salário em ouro, você ia gastar o que primeiro? Ia gastar primeiro bolívia, né? Lógico. Então o bolívia vai circular mais do que o ouro em um ambiente que seja legal circular bolívia e ouro, não é isso? Sim. Se você receber dólar e ouro, você vai querer gastar primeiro dólar, se você receber dólar e real, você vai gastar primeiro em real. Quanto pior a moeda, ela vai circular mais, não é isso? Em todas as cadeias do mundo, em todas as trincheiras de guerra do mundo, o pior cigarro é a moeda, a pior comida que ninguém quer comer é a moeda, porque todo mundo quer desovar aquilo, então aquilo que tá circulando é tudo precificado naquilo, não é isso? É, 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 exatamente, né? Então, o bolívia, a primeira moeda de cigarro que é a pior, né? Tem experiência enrolante, tem experiência aí, perto aí, não tem experiência em uma cidade aí que fez uma cidade do Bitcoin aí na praia, como é o nome do lugar aí? Tem uma cidade do Bitcoin aí, porra, os caras fizeram... 500 lugares aceitar Bitcoin aí, teve negócio de carnaval do Bitcoin, como é o lugar? Jericoacoara, sei lá o que, como é o lugar? Jericoacoara do outro lado do Estado, né? É isso, mas é o Estado aí, não é isso ou não? Não é aí? Tem um negócio assim... Eu acho que esse tipo de experiência é interessante, é curioso, mas o estímulo de pessoas utilizarem o Bitcoin como meio de troca eu acho relevante. O relevante é pessoas utilizarem o Bitcoin, utilizarem hoje o Bitcoin como reserva de valor. Sim, sim. Repito, você investir em uma ditadura, você é comparsa da ditadura, inferior moralmente ao criminoso. Se você compra títulos de um governo que paga por transexualismo infantil, você é comparsa de transexualismo infantil. Se você compra títulos de governo, você compra ações de empresas que pagam imposto ao governo, que estimulam o aborto, você é comparsa de aborto, não é isso? Você é comparsa de tudo isso, você é comparsa financiador dessas coisas. Se você não quer ter suas mãos sujas de sangue e merda, não financie ditaduras, não é isso? Você acha que o Brasil é um estado de direito ou de exceção, doutor? A regra é de exceção. A regra é de exceção. É um estado de exceção. E você vai ser... Se você investir nesse país, você vai ser comparsa de todos esses crimes, não é isso? Formalmente. Você pode investir informalmente, não é isso? Sim, sim. Sim, exatamente, exatamente. Né? Trabalhando na internet, recebendo em Bitcoin, não é isso? De uma maneira que você não tem como... Retirando o poder do juiz corrupto de fazer perseguição política, não é isso? Sim. Tchau.